Fala galera do YouTube, eu estou aqui, sabe onde? No aeroporto de Guarulhos, estou indo para, continue assistindo para não perder. Fala galera do YouTube, aqui é a Gabi e eu estou aqui com o meu priminho e a gente está aqui em Miami no restaurante Samurai. Fala galera do YouTube Vou comer de pauzinho aqui, hein? Fala galera do YouTube Gente, esse lugar aqui é muito bom, muito bom, olha o meu prato. Um monte de coisa boa aqui no Samurai e vou mostrar mais coisa para vocês. O que você está bebendo, Ricardo? Estou bebendo smoothie. De banana com berry? Strawberry e blueberry. Muito bom, muito bom, recomendo demais. Aqui é um restaurante japonês, porém temos carne, temos camarão. Tardápio é muito bom, é bem variado. Eu, como sou vegetariana, estou comendo cogumelo, né? Cebola, milho, macarrão e tal. Mas assim, muito bom, compensa viu gente? Restaurante muito bom, né Gulubi? Uma delícia esse restaurante. Uma delícia esse restaurante. E aí E aí E aí E aí